A CIDADE NO BRASIL Foram muitos os portugueses que viveram a clandestinidade no decorrer do Estado Novo. Neste documentário vamos conhecer três dos dez que protagonizaram no Forte Cadeia de Peniche a 3 de janeiro de 1960 uma das mais marcantes fugas ao regime de Salazar. Esses homens são Jaime Serra, Carlos Costa e Joaquim Gomes, que juntamente com Álvaro Cunhal e outros ativistas do PCP protagonizaram o momento que foi considerado como um dos primeiros passos para a revolução que mais tarde aconteceria em abril de 1974. Conheçamos então a clandestinidade. Pela voz de Jaime Serra foram 27 anos nesta condição. A clandestinidade não quer dizer que esteja escondido, metido num buraco. A clandestinidade é o corte com a família, o corte com os amigos, o corte com abstrações, cinema, etc. Quer dizer, o corte com a vida pública, praticamente, e a vida familiar. Ora, como era então a vida clandestina? A casa clandestina tinha uma, de ter uma aparência legal, legal, normal, não é? Nós estávamos separados da família, mas para a desenhança tínhamos que arranjar artifícios que, dessa ideia que estavam os períodos com a família, não é? Por exemplo, os períodos de Natal e, de novo, os períodos das festas, não é? Passávamos fechados em casa, não é? Então, dávamos ideia, sem estar a dar explicações abertas, dando a ideia que tínhamos ido para a família, não é? E era tudo uma vida difícil, porque o dinheiro também era pouco, não é? Então, no período pós-guerra, aqueles anos que saíram à guerra, foi muito mais difícil porque isso tinha o racionamento. E nós, da clandestinidade, não podíamos ter cartões de racionamento, não é? As condições básicas de subsistência eram, desde logo, a primeira dificuldade dos clandestinos. Joaquim Gomes recorda um dos seus primeiros contactos com Álvaro Cunhal. Na altura, a sua casa era um ponto de apoio, ou seja, tinha por missão apoiar os mais destacados dirigentes do partido. Nesse episódio, a sua casa seria sede para um contacto internacional do PCP. Uma coisa que me afligiu muito, também à minha companheira, era as dificuldades, eu diria, a fome que existia nos próprios dirigentes do partido. As dificuldades eram muitas. Uma vez, o camarada Cunhal estava à espera de dois camaradas. E eu, nessa altura, não tenho a certeza se eram espanhóis ou se eram outros, mas que ia lá ter uma reunião com eles. E eles faltaram. E a minha companheira fez um almoço para três Cunhal e mais dois. Como os visitantes faltavam, o Cunhal comeu o almoço dos três. Foi a primeira imagem que tivemos, eu e a minha companheira, de Cunhal, para além de pequenas conversas, porque nunca vivemos juntos, foi, na realidade, um almoço, foi feito para três e o Cunhal comeu o todo. Não menos dramática, era a inevitável separação entre pais e filhos, de que eram alvo as famílias clandestinas. Outro aspecto difícil é da clandestinidade, é o aspecto familiar. Nós tivemos quatro filhos, dois foram pequenos para a clandestinidade, duas meninas. Depois nasceram mais dois na clandestinidade. Isso também queria problemas difíceis, sobretudo o facto de que as crianças não podiam estar conosco a partir de certa altura. Quando se chegava à idade escolar, colocava-se o problema, as crianças tinham que ir para a escola, que era obrigatório. Portanto, se uma criança estava em casa à idade escolar, não era normal. Portanto, aí punha-se já o problema da separação dos filhos. As duas primeiras filhas que tivemos, tiveram com a mãe até a certa idade. Depois, sobretudo na primeira prisão, depois de funcionário, eu tive. A minha mulher ficou, quando eu estive preso, ficou em casa da minha mãe, com as filhas. Depois da fuga de 50, a menina, ela foi ter comigo a clandestinidade, tendo a obrigação de deixar as filhas para a avó. Como um ganador, naturalmente, como mãe. Mas, depois de eu estar em liberdade, ela sentiu o dever de se juntar a mim. Jaime Serra, leva-nos também a conhecer o dia-a-dia de uma casa clandestina. Eu queria-se a máquina muito nas casas de partido, daquilo de fotografar as informações, as notícias para o avanço, as informações, talvez, recolhidas também na programação da Rádio Moscovo, para descrever. Enfim, e por isso, utilizava-se, para abafar o som, para não se tornar estranho, estar a escrever à máquina há muito tempo, usava-se umas caixas de madeira, onde se metiam as máquinas de escrever. Através de um vidro, acompanhava-se a escrita, para ter uma forma de abafar o som das máquinas de escrever. Jaime Serra, Joaquim Gomes e Carlos Costa cumpriam pena em Peniche, juntamente com outros presos políticos, entre os quais Álvaro Cunhal, quando decidem tentar a fuga de 1960. Contudo, a tarefa não se avista fácil. Jaime Serra, que já se tinha invadido anteriormente deste forte, encontrou nesta detenção medidas de segurança acrescidas. A pressão psicológica era igualmente permanente. As condições presionais foram-se agravando de acordo com a experiência que eles iam tendo. Como disse, eles começaram a fazer obras, começaram a melhorar aquilo, e melhorar era para agravar as condições presionais. Portanto, construíram casernas cá em baixo, e construíram aquele pavilhão em cima, onde estavam os presos mais perigosos, segundo eles. O regime era mau. Havia, há uma coisa que julgo que dá a ideia. No gabinete do chefe dos guardas, onde nós íamos, e onde todos os guardas iam, estava lá escrito um letreiro, que dizia assim, o preso deve ter a sensação de estar permanentemente sob a vigilância do guarda. O que se tratava era, além das coisas físicas, da pressão psicológica. Ainda assim, os pedidos conseguiam gerar os seus mecanismos de defesa. É claro que eles eram pouco, pouco às vezes, pouco... Não tinham estado dentro. De maneira como no corredor tinham, por exemplo, as luzes acesas, sobre a noite, quando o guarda ia espreitar por o guinho do diabo, chamam-se aquele guinho, a gente topava, porque os pés dele faziam sombra. A gente ia lá para o gajo, a espreitar-me. Há em Peniche um espaço que ainda hoje é a memória mais marcante dos detidos de então. O segredo era o castigo mais temido. Nesse segredo, o que havia também era apenas uma pedra, não era já uma cama de madeira, era uma pedra, para a gente dormir. Agora, aquilo retiraram-se tudo, não sei porquê. E ouvia-se perfeitamente aquilo a furnas. Não ouvia-se, quando o mar estava bravo, ouvia-se penedos que entravam nas furnas a chocar. E aí o que lá havia apenas era um balde. Um balde onde nós tínhamos de fazer as nossas necessidades. Levavam-nos, creio que era um mês por dia, ou que era assim, a comida. se não se estivesse a pão e a água. Porque muitas vezes o castigo era acompanhado de corte na comida. Ora, e perante tantas dificuldades, como era possível física e psicologicamente superar o cativeiro? A questão fundamental que eu acho é a resistência moral. São as convicções da pessoa. Não é a resistência física. É claro que a maior parte daqueles que falavam na polícia, nós considerávamos isso uma traição, mesmo que se compreendesse, que enfim, eles não queriam, foram forçados. Alguns outros, aqueles que se passavam mesmo para a polícia, nós esses não dizíamos que se portaram mal, não eram apenas expulsos, nós chamávamos-nos rachados. Pio tinha dois métodos de tortura, as falas manchas, convencimento, etc. Na prisão de 49, me levaram as filhas, uma filha ao colo, para mim, quando estava a escato, coitadinhas, meninas, sozinhas, sei o quê, eu recusei-me a ceder a tais expressões. E nas prisões seguintes eu já nem sequer tentava nada. Nem sequer me identificava. A deputada de eles não saber que eles sabiam quem eu era. Recusavam-me a identificar, recusavam-me a reconhecer a legalidade da polícia. Portanto, recusavam-me a identificar. Impõe-se outra pergunta. Como se esperam, por exemplo, vários dias na posição de estátua? Esse limite é muito, é muito, digamos, imposto pelo próprio preso. se mostra a energia e a decisão na posição que toma, é claro, eles não têm interesse em continuar a torturar-se, porque há convicção que por aí, depois de caminho, não chegam lá. É claro que o fim entre a vida e a morte é muito tano. É por isso, eles mataram camaradas nas prisões, exatamente por insistirem, por pensarem que por aí e tal, ainda conseguiam, não há uma tortura, mas isso, mas aquilo. A primeira missão de qualquer clandestino assim que era detido passava por reconhecer no local as possibilidades de fuga. Joaquim Gomes, Jaime Serra e Álvaro Cunhal formaram o grupo de estudo para a fuga de 1960. Nós os três, eu, Serra e Cunhal, resolvemos, cada um de nós, separadamente e a estudar o problema hipótese de fuga. E uns dias depois, num recreio, numa boa coisa assim, dizíamos aquilo, as conclusões que tínhamos chegado. E cada um dos três tinha chegado à mesma conclusão. A hipótese de fuga existe desde que tínhamos um guarda republicano. Sem isso, não é possível. No recreio, já tinha uma hora de recreio de manhã, outra hora à tarde. E o recreio juntavam-se para todos, mas podiam conversar entre si, mas de maneira que o guarda ouvisse. O guarda andava aí no meio, para se passear, e nós também tínhamos conversar, de maneira que o guarda não ouvisse. De maneira que, quando passávamos ao pé do guarda, fazíamos uma conversa normal, depois conversávamos, já tínhamos palavras combinadas. E todos os dias nos juntávamos, mesmo que não houvesse nada de novo. Foi comigo que as coisas se desenvolveram, como podia ter sido com outro camarada qualquer. mas todos os meses havia uma companhia da GNR que a pedisse fazer durante um mês o trabalho de vigilância externa, porque a GNR não tinha nenhuma autoridade dentro da cadeia. Para isso eram os guardas prisionais. Só podia fazer e tinha os seus postos concretos em Peniche onde faziam o seu trabalho. Ora bem, e todos os meses quando mudava uma companheira substituída por outra que ia fazer o mesmo serviço, punham-nos no recreio e os guardas republicanos passavam para nos ver a cara. Eles viam-nos a nós, nós víamos a eles. E em geral, até por obrigação, os GNRs passavam com uma cara dura. não faziam o mínimo gesto que não fosse de dureza quando nos acontecia essa visita. É nessa altura em que a mim me pareceu que havia o olhar de um GNR que era menos duro, menos violento que os outros. José Jorge Alves era um guarda que evidenciava sinais de insatisfação com o regime. Ele era um homem antifascista, sem dúvida. E uma vez passou pela cela, encostou-se mais do que lhe era permitido às grades da cela do Joaquim Gomes. E disse, eu podia ter morrido se eu sabia que tinha morto o Salazar. Contou ele, contou, aqueles desfilos que eles faziam no terreiro de passos. Ele tinha balas autênticas. Bom, isto significava que ele era contra o regime. E daí em diante passamos a pensar em função daquele guarda. Portanto, sempre que o Joaquim Gomes podia falar com ele que ele se aproximava, ele é que se aproximava porque ninguém obrigava a aproximar. Nem se podia aproximar, mas aproximava-se. E ganhou aquela convivência com o Joaquim Gomes. Nós estávamos completamente proibidos de dirigir a palavra a um guarda no exterior, como eles estavam proibidos de dirigir a palavra a um preso. Não podíamos fazê-lo, mas eles passavam, exteriormente passavam. E eu propus aos camaradas que eu, quando apanhasse ser-se homem, uma hora tinha que ser entre as 19 e as 21 horas, era a altura mais sossegada do que eu. É claro, nenhum dos camaradas estava convencido que isso podia resultar, nem eu próprio o estava. com o agravante de que dirigindo a palavra a um GNR, e se ele quisesse e fosse mau, comunicava lá aos chancos-guardas que eu ia para o segredo de umas semanas. Portanto, isto era castigado só por dirigir a palavra. Só que ele passa no dia e ele tinha o fixado e comprimento da janela dentro da cadeia através das grazes e ele fora no seu giro e então se o guarda está bom, passou bem, qualquer coisa assim, não é? E ele abre os olhos, olha para mim e diz-me está tudo bem e tal, como está? Cumprimentou-me também e tal, tal, tal. e muito rápido, ah, e disse-me uma coisa extraordinária, que estava contra os presos políticos em Portugal e especialmente Álvaro Cunhal que mal fez um homem como Cunhal para estar aí preso e estes anos todos. Havia então que comunicar com o exterior sobre a disponibilidade do GNR. O papel mortalha foi o método utilizado. Em tão pequena folha chegavam a ser escritas mensagens com cerca de 40 linhas. natural de Forcalhos José Jorge Alves residia na época em Santarém. Descontente com a sua progressão na carreira militar foi gerando insatisfação face ao regime de Salazar. Neste contexto o PCP propõe-lhe 120 mil escudos para apoiar a fuga de 5 presos de Peniche. era efetivamente muito dinheiro para a época o que também enquadra a absoluta necessidade do PCP de libertar os seus principais quadros políticos na medida em que a grande maioria se encontrava detida. Era bastante dinheiro sem dúvida nenhuma isto era um pouco digamos ele com isto vai perder a reforma mas nós dávamos-lhe uma importância para que ele não ficasse ele e a família ficassem assim desarmados. Certo é que o guarda foi ganhando receios à medida que se aproximava a hora da fuga que mudaria também todo o curso da sua vida. Ele foi-se assustando ou por influência da família ou por outra coisa foi-se assustando e em certa altura pergunta aos camaradas no exterior quantos camaradas é que fugiam no dia da fuga e os camaradas que viam o receio com que ele estava porque nessa altura já estava visto que eram nove camaradas portanto nós dizemos dez porque o incluía ele depois naturalmente que os camaradas estavam preocupados e como estavam preocupados com o receio que ele manistava então diziam ah isto é um cinco ou seis é uma meia dúzia se for e tal 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 ora bem para ver se o tranquilizavam o plano de fuga determinava que esta tinha que acontecer ao fim do dia em simultâneo José Jorge Alves teria que estar de serviço junto à porta pelos quais os fugitivos abandonariam o pavilhão de detenção a operação inicialmente marcada para 10 de janeiro de 1960 seria antecipada uma semana para o dia 3 de janeiro em causa o mapa de escalas de serviço do guarda-alves passou de 10 para o dia 3 mas diz-nos aquilo creio que com um dia de antecedência não é aí e nós ficámos à rasca creio que só um ou dois camaradas coisa a quem tivemos de comunicar que a fuga é que esteve em desacordo que a fuga se fizesse perante esta situação o primeiro sinal para a fuga é dado a partir do exterior cerca das 19 horas para em frente ao forte um carro com o porta bagagens aberto era o sinal que do exterior tudo estava a postos para receber os fugitivos o sinal é dado pelo ator já falecido Rogério Paulo que não conhecia o objetivo da sua missão era assim a lei da clandestinidade uma regra fundamental da clandestinidade é cada um sabe o que precisa para a execução das suas tarefas isso não quer dizer que não fale que não diga as suas opiniões livremente mas quanto às coisas precisas às tarefas precisas cada um em princípio é claro que isto é violado muitas vezes mas o princípio é esse tinha que seguir o sinal do interior por parte de José Jorge Alves o último sinal era dado pelo próprio guarda republicano que é indispensável nós sabermos que ele estava mesmo disposto então nós estávamos no refeitório e ele deu como estava combinado umas patadas que o refeitório tinha uma janela para aquele tal para o sítio onde estava o Joaquim Gomes para o sítio à porta para onde fugimos e um do guarda eu ali umas patadas estávamos nós a hora precisa que foi combinado vamos a jantar ficamos a saber que estava tudo ok ele também ele também ele era indispensável se tivesse sido trocado o turno dele ali naquele turno não podia fazer tinha que esperar pelo turno dele quando foi o sinal do exterior José Jorge Alves deu essa operação lençóis e a partir daí era irreversível cada um radigou de lençóis de lençóis quatro pedaços depois se juntaram e foram voltados uns aos outros um que se fez acordar um para descer em simultâneo também no interior do pavilhão havia que imobilizar e prender numa cela o guarda prisional comecei a falar com ele de futebol eu estava naturalmente aqui e tal e fui quando acabamos de comer eu fui arrastando a conversa com ele até até esse sítio que era muito próximo do refeitório onde nós lavámos a louça e ali mantive à porta a falar com ele bom, nós tínhamos aprendido um golpe que nos tinham quer dizer, de fora mandar como dar um golpe sem ferir sem que o guarda sofresse consequências mandaram-nos também clorofórmio e uma coisinha própria das operações que se põe na língua que se põe no lábio na língua para a língua não não sufocar portanto ali naquele sítio o Guilherme da Costa Carvalho que era um homem muito mais alto que eu com uma toalha com uma toalha torcida tac dá um golpe aqui assim na garganta a pessoa perde os sentidos de inviato mas ganha ele caiu mas ganhou logo os sentidos não é que é por isso que ele jogou que eu lhe bati eu não bati nada mas ele começou logo a gritar como é que eu disse filho da puta ou te calas ou te mato claro mas ele calou-se completamente a partir deste momento entrava em ação o guarda José Jorge Alves que encobriria cada um dos fugitivos debaixo do seu capote um a um os prisioneiros saiam da ala de alta segurança de Peniche e dirigiam-se para o exterior sendo posteriormente obrigados a saltar as muralhas que os paravam da liberdade estava assente com ele que ele passaria cada um dos presos debaixo da capa do liado que era de uma grande importância para não ser visto na realidade depois de ele ter passado o quinto que creio que foi o Carlos Costa ainda vinha a andar de cócaras não sei mais quatro ou cinco sei lá ainda vinha saindo da porta e por ali tinham que vir muito baixo não fazer porque também se estivessem em pé podiam ser vistos do outro posto da GNR dos cinco fugitivos esperados apareceram dez a José Jorge Alves é nesta altura que o guarda provoca o pânico em plena fuga resolveu fugir acabar com aquilo e caiu-nos o período mais difícil mais amargo que aconteceu na fuga digamos perdeu o domínio sobre si quer dizer é uma situação para ele naturalmente muito difícil mas não teve consequências foi imediatamente quer dizer ele quis fugir por si parecia nem possível ou muitíssimo mais difícil e afastou-se mas que foi logo era nada levado para um carro e alguns outros mas os problemas não tinham terminado no salto da última muralha registra-se o sofrimento de Guilherme da Costa Carvalho o Guilherme da Costa Carvalho deve ter não segura bem caiu caiu embaixo bateu com a cabeça numa pedra aquilo era tudo pedregulho e ele tudo a secar era sangue estava aqui enfim e o Carlos Costa eu já estava a saltar o guru para fora da fortaleza e o Carlos Costa é que foi mas eu voltei atrás para ir ajudar o camarada porque realmente era uma coisa tramada e estávamos a enfim a ajudar o Guilherme para ele sair quando começamos a ouvir as cardas das botas do coiso e nós estávamos vistos só podíamos descer com calçado de borracha para não fazer barulho nenhum ora bem e o guarda passa perto de nós vem por ali com as cordas a coisa vem e a gritar fui traído fui traído fui traído curiosamente foi o futebol que salvou a situação tinha acontecido que nesse dia tinha havido um desafio de futebol em Peniche que eu ainda não sei quem era hoje nem sei quem ganhou mas a verdade é que a rua vinha cheia de gente que vendo o GNR sem esboné sem nada completamente esvairado fui traído fui traído gritando mas gritando a sério não é? toda a gente parava e ficava a olhar para o GNR que é Carreio o que é isto não é? e eu consigo chegar ao pé dele tentei acalmá-lo sei lá tão 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 mas ele continuava a gritar fui traído fui traído não sei porquê eu ainda hoje tenho remorsos atribuí os gritos dele ao resultado do futebol e comecei a chamar nomes ao árbitro que tinha tinha feito o árbitro lá dos desafios de futebol pensando exatamente como na bola sempre há quem perca e sempre há quem não sei dizer foi o árbitro que é o filho da mãe que é este e o próprio a gritar tanto ou mais do que ele não é? ora bem e foi isso que o foi acalmando e também as pessoas que estavam na rua começaram a entender que aquilo tinha a ver com a bola não tinha a ver com mais nada com os ânimos serenados os fugitivos entram nos carros que os aguardavam e fugiram de Peniche A liberdade dos 10 ativistas do PCP foi também o princípio do fim de José Jorge Alves o exílio na Roménia iria levá-lo ao suicídio em apenas dois anos igualmente perseguida a sua família haveria também todo o dinheiro proveniente da fuga confiscado pela PIDE só após o 25 de Abril é que a família voltaria a estar na posse da verba acordada são evidentes as dificuldades de adaptação de José Jorge Alves à condição de exilado pois mas aquilo também era o problema das coisas que ele queria especialmente álcool porque inicialmente ele tinha dinheiro e o dinheiro mas o dinheiro foi-lhe apreendido pela PIDE o dinheiro foi-lhe apreendido pela PIDE não é? sim ele só de volta a receber o dinheiro depois de 74 depois de 2 nós sempre acompanhámos para pagar despesas dele sempre acompanhámos e fomos porque é que o senhor acha que ele se suicidou? estava da família e estava fora do país não sei não sou capaz de lhe dizer agora julgo que aquilo que ele fez e algumas coisas praticou não era o homem tão seguro como inicialmente portanto havia ali alguns equilíbrios eu posso dizer e não é que eu tive uma semana com ele como já vos disse e praticamente era quase não era totalmente um garrafão de vinho de 5 litros num dia desaparecer a família dele depois voltou a contatar o partido sim tivemos contato com eles e havia pessoas de família não é que tenham entrado no partido mas que concordavam com a forma como nós tínhamos cumprido tudo que tínhamos assento com ele tínhamos de facto cumprido de modo a que não pudesse ficar pena agora ele é que realmente pronto esse problema do coisa da fuga e do coisa do fui traído já era uma coisa que na verdade mostra que há alguma coisa ali não o senhor sente que o partido fez tudo o que podia ter feito por ele nós podíamos ter feito com ele de acordo com o que tínhamos combinado com ele e o que tínhamos combinado com ele era defendê-lo e portanto e até já estava visto que ele tinha que ir para o estrangeiro não podia cá ficar e tudo isso cumprimos totalmente aquilo que tinha os compromissos que tínhamos com ele cumprimos inteiramente segundo os seus dirigentes o PCP fez tudo o que podia por José Jorge Alves eu gosto de falar pela filha de agora recentemente agora houve um jornal que lhe pediu uma entrevista à filha que está em Paris e ela disse que o pai se degradou se tornou alcoólico e portanto depois se suicidou ou coisa assim portanto o exílio dele para a Roménia foi para defender exato mas o senhor não acha que isso tenha nada a ver com o facto dele depois suicidar-se e que também não tem a ver com o facto de ele se tornar mais alcoólico ainda foram-lhe dadas todas as condições na Roménia ele trabalhou numa fábrica como encarregado de uma secção vivia como qualquer Roménio portanto não quer dizer o partido cumpriu rigorosamente todas as condições com ele procurou dar-lhe todo o apoio psicológico tudo agora sabe que o alcoolismo é uma coisa terrível terrível e que perturba ou que pode perturbar profundamente as pessoas e libertar-se disso não é fácil não é fácil de maneira que e sempre esteve definido que ele iria fugir para a Roménia isso estava logo determinado sim ele tinha de ir para um lado onde pusessem por a mão para a Roménia ou para a RDA ou para a União Soviética para qualquer sítio onde a polícia portuguesa não chegasse porque se fosse para Paris ou algo assim podia chegar embora por exemplo disse que o Álvaro esteve em Moscou o Álvaro esteve muito mais tempo em Paris do que esteve em Moscou estava em Paris condencinamento mas o Álvaro tinha uma experiência de condencinidade após a fuga de 1960 o regime agrava significativamente as condições em Peniche Manuel Pedro outro preso político estava detido na altura e recorda como era a vida dentro dos pavilhões se vocês olharem para aquele pavilhão de onde foi a fuga eu falei-vos da situação cá embaixo nessa sala mas lá em cima de onde foi a fuga se vocês verificarem aquele pavilhão é feito com as celas as janelas das celas estão viradas a norte que é uma coisa horrível quem passar ali o inverno é horrível o frio pronto imagina neste tempo que o nordeste ali a bater ou a nortada e a sul tem o sol mas tem paredes tem vidros tem tijolos em vidro para o sol não entrar portanto de norte tem o frio sempre não tem sol de sul onde podiam ter o sol não tem porque ele não entra lá se já eram difíceis as condições de vida dos ditos pioraram claramente após 1960 as coisas caminham no sentido de levantamentos de rancho deles cortarem alimentação aos presos começam a cortar visitas começam a cortar correspondência começam a cortar a entrada do jornal e vai-se digamos numa onda sempre progressiva porque eles não cedem e porque os presos têm necessidade de se ver livre daquela situação porque o parlatório era objetivamente uma fonte de castigos uma fonte de segredo de mais variado tipo não é? dizer-se uma mulher que é extrábica a senhora não pode estar a olhar para ali e a senhora dizer-me a senhora não vê que eu sou extrábico pois é extrábico mas não pode estar a olhar para ali dizer-se a uma criança o senhor aqui não pode comer porque ele está a chupar um roçado a tortura era recorrente no Estado Novo Manuel Pedro recorda algumas das práticas de que eram alvos presos políticos a água desprejada pela boca com os joelhos metidos em ripas de três faces portanto os joelhos estão a prender para não se poder levantar tudo isso as mulheres no período iam terem de fazer as necessidades na sala iam terem de limpar as necessidades com as próprias roupas então isso não foi de cá estar na tortura 18 dias e 18 noites em que o Gervásio dizia ele ao Manel nunca mais a tortura do sono espancamento ele tinha sido espancado barbaramente numa outra prisão ele dizia chegou aos 18 dias ele dizia eu só queria morrer ele não queria falar nem tinha esquemas só queria morrer e caiu inconsciente foi assim que ele o tiraram de lá os espancamentos tornam-se habituais nesse período em que estive lá em 64 estava em curso portanto uma luta muito grande que vinha desde 63 e que culminou com violentos espancamentos no primeiro piso do pavilhão das celas preso a preso cela a cela portanto quatro cinco guardas a espancarem e a GNR no corredor com pistolas metralhadoras apontadas Manuel Pedro recorda igualmente o momento em que outro detido Américo de Sousa é remetido ao segredo Américo de Sousa estava muito doente estava a perder sangue pelo intestino e esteve 15 dias no segredo a pão e água e a dar-lhe pão e água dia sim dia não eu soube posteriormente já não estava com ele porque eles vinham do segredo nessa fase durante dois meses não houve contactos entre os presos a não ser pela parede mas deixou de haver como vos disse foram retiradas todas as chamadas regalias que o preso tinha portanto não cheguei a falar com ele soube depois por companheiros que estiveram com ele depois dele regressar eu já não estive quando houve contactos e já há uma vida normal na cadeia mas é um dos casos de grande violência não é? para se ver um nível sem se falar não se fala do segredo que é xis que isso é uma coisa que nem vale a pena portanto a malta fumava continuamente porque aquilo era num subsolo onde se ouviu as ratas na retrete não havia luz e a umidade era tanta que a malta que ia para lá e que já sabia que era assim levava um cigarro de cedo acendia um cigarro e acendia cigarro após cigarro porque os fósforos passados uma hora já não acendiam e quando saiam de lá só ia lá a guarda para levar o pequeno almoço o almoço para jantar e quando saiam de lá vinham agarrados a guarda porque já não viam vinham de uma escuridão de 8, 10, 15 dias ou mais e entravam a enfrentar a luz do dia e não aguentavam e era a guarda que os acompanhava igualmente permanente era a tortura psicológica tínhamos aquilo que se chamava uma sala de convívio portanto eram 4 meses nós éramos 14 surpresos 14 células e o guarda dizia para uma das mesas faz favor falem mais alto que eu não ouço o que estão a dizer e a seguir era capaz de dizer a outra mesa faz favor de falarem mais baixo porque estou a falar muito alto portanto isto era permanente quer dizer este jogo de falo mais baixo falo mais alto no parlatório era assim vocês estão a ver o que é um parlatório em que há crianças aos familiares e nós estamos ali ao lado dos outros temos que falar para que o terceiro ao lado não ouça e temos o guarda com um pé no banco encostado a nós e está a dizer fale mais alto que eu não estou a ouvir lá para fora e a seguir houve um dizer assim mais baixo que está a falar para os preços todos isto aqui não é para falar para os preços aliás vocês leram que está lá há lá uma série de coisas exemplificadas em texto não estou a querer ir mais longe sobre isso mas aquilo era um permanente sair dali é claro que nós quando tínhamos uma orientação para dar para as famílias e era preciso ser ali que era urgente havia um que ia era escolhido coletivamente e com o seu acordo chegava lá e dizia em voz alta apanhava logo as secções todas e as famílias todas é claro que dali ele já não continuava a visita nem fazia a visita ali a direitinho ao redondo não é como não podia deixar de ser não é propomos-lhe agora para uma visita guiada pelo Forte de Peniche na atualidade a Fortaleza de Peniche teve o início da sua construção no século XVI em 1558 sendo que o grosso das estruturas que nós podemos ver são estruturas construídas após 1640 após a restauração da independência nacional a Fortaleza de Peniche encapeçava um conjunto de fortificações que defendiam toda uma linha de costa que ia desde a Nazaré até Torres Vedras sendo que nesta fortificação encontrava-se em permanência um regimento de artilharia e um regimento de infantaria mais tarde designado de regimento número 13 de infantaria que ainda hoje existe o baluarte redondo foi a primeira estrutura defensiva construída na península de Peniche datando de meados do século XVI trata-se de uma estrutura que tinha como objetivo a defesa da vila e do porto pescatório bastante importante à época durante o período da prisão política este espaço foi utilizado como segredo como espaço de reclusão onde os presos eram colocados como castigo daqui fugiu em 1954 António Dias Lourenço numa das fugas mais célebres que tiveram lugar neste espaço Estamos no paralatório uma estrutura como o próprio nome indica era uma estrutura que permitia o contacto dos presos políticos colocados aqui neste estabelecimento prisional com os seus familiares e amigos trata-se de um espaço que foi construído em 1967 substituindo um outro espaço anterior os reclusos aqui no estabelecimento prisional eram recebidos ou recebiam visitas diariamente essas visitas tinham a duração habitual de duas horas no entanto em muitas das situações acabavam por a visita ter apenas 15 minutos sendo que havia uma particularidade todas as visitas eram monitorizadas por um guarda prisional que estava presente e que ouvia a conversa que era estabelecida entre os familiares e o recluso tratando-se de uma fortificação de ser cientista a fortaleza de penície recebeu em vários momentos da sua longa história vários presos nomeadamente de índole política durante as guerras liberais recebeu absolutistas e liberais também mais tarde recebeu refugiados boars mais tarde ainda já durante a primeira guerra mundial acaba por receber prisioneiros alemães e austríacos e em 1936 é criado neste espaço o chamado Depósito dos Presos de Peniche que não é mais do que o estabelecimento que vinha a reutilizar as estruturas da antiga prisão política e que mais tarde vai dar origem à chamada Cadeia do Forte de Peniche que ao fim e ao cabo é o estabelecimento que hoje conhecemos com três blocos construídos segundo os modelos da arquitetura prisional norte-americana bloco A bloco B e bloco C sendo que o bloco C era o bloco de alta segurança no qual ou a partir do qual se deu a célebre fuga de 3 de janeiro de 1960 em 1984 é criado no bloco C da antiga prisão política o Museu Municipal de Peniche trata-se de um espaço que evoca as memórias ligadas à história e à etnografia local com destaque para as coleções de pesca e construção naval arqueologia renda de bilros temáticas que estão muito associadas à história do Conselho de Peniche David Pereira da União dos Resistentes Antifascistas Portugueses revela os objetivos da associação no âmbito da preservação da memória da resistência É necessário contribuir para que de acordo com as novas tendências que na museologia existem para dar essa preservação também aos futuros visitantes que se dirigem àquele espaço poder transmitir tudo aquilo que foi a vida prisional naquele espaço que muitos dos depoimentos dos resistentes antifascistas têm documentado como de uma grande violência e de uma grande brutalidade que era pensada e que era trabalhada pelo próprio regime fascista com técnicas que impunham tentavam impor o sofrimento e a humilhação e a quebra da própria resistência antifascista e portanto nós consideramos que esse aspecto é fundamental na edificação de um futuro do museu do museu da resistência e da luta pela liberdade a tortura era recorrente na ditadura de Salazar todavia o segredo peniche assumia contornos ainda mais dramáticos para os presos políticos há um conjunto de práticas há um conjunto de práticas de tortura a tortura do sono a estátua no caso das presas do sexo feminino a questão de não deixar fazer as necessidades e mesmo no período menstrual todo esse conjunto de práticas estão documentados e são comuns às várias prisões fascistas em Portugal naquele período mas há ali em peniche vamos lá até um símbolo máximo dessa repressão e estou-me a referir concretamente ao segredo o segredo que nós conhecemos hoje quando visitamos a fortaleza de peniche não era o segredo para onde eram enviados os presos muitas vezes por questões apenas que tinham a ver com o humor dos guardas prisionais do chefe dos guardas ou do próprio diretor portanto quando um preso há um caso que está documentado quando um preso se virava para o outro e lhe dava os pésamos os sentimentos poderia ser enviado para esse segredo e nós sabemos que o segredo era um local onde não havia sequer um sítio para o preso dormir poder não havia sítio para fazer as suas necessidades portanto tinha que ser feito num balde e tinha que ser o próprio preso a esvaziar o local do segredo um local muito exíguo e ermo e cá fora poder esvaziar o balde das suas necessidades e portanto esse símbolo máximo de onde António Dias de Lourenço fugiu a 17 de dezembro de 1954 eu creio que ali e nós queremos que ali naquele aspecto concreto da fortaleza e da prisão de Peniche é singular nessa prática quotidiana de infligir o máximo de sofrimento àqueles presos políticos e de lhes quebrar e de os quebrar e de os levar à resignação e à destruição da resistência antifascista que não houve um único dia que isso tivesse acontecido portanto como se diz na canção houve sempre alguém que resistiu houve sempre alguém que disse não e isso aconteceu também dentro da prisão de Peniche no fundo aquilo que o nosso projeto e que o protocolo que está firmado com a Câmara Municipal de Peniche procura levar a efeito é exatamente a transmissão desse conhecimento Por seu lado o presidente da associação Aurélio Santos revela o trabalho desenvolvido no âmbito da melhoria das condições disponibilizadas aos visitantes do Forte de Peniche Estamos desde já procurando melhorar as condições dos visitantes do Forte note-se que o Forte tem anualmente mais de 40 a 50 mil visitas o que constitui de facto um património importante para Peniche e é também nesse aspecto que a Câmara Municipal procura valorizar o Forte e procurando enriquecer e documentar desde já antes mesmo do desenvolvimento do Museu da Resistência mais amplamente tornar mais interessante a visita desses militantes e desses visitantes que anualmente visitam o Forte É nesse aspecto também que nós estamos trabalhando e sobre isso creio que o Dr. David Pereira poderá falar mais desenvolvidamente dos passos que já foram dados e que estão sendo dados atualmente para a concretização desse melhoramento do Museu da Resistência que desde já estamos procurando realizar A fechar António José Correia Presidente da Câmara Municipal de Peniche revela igualmente o compromisso da autarquia com a preservação da memória Peniche tem também essa outra responsabilidade ou seja se tem aqui um património que é um património que é um património nacional a ação que deve desenvolver ela deve ser também de modo a que essa preservação da memória seja partilhada com todos os calões etários e particularmente com aqueles que são mais novos porque nem sempre os manuais retratam da forma como deveriam retratar daquilo que foi este período daí que seja dada uma particular atenção também aqui aos espaços aos conteúdos e posso dizer que dos milhares de pessoas que vêm aqui muitos deles são jovens são crianças e que são trazidos aqui também pelas escolas na prática pelos educadores que valorizam essa componente da nossa história e que é que é e que é Abertura